Fala galera do canal Beleza e gente mais um vídeo para vocês e hoje galera eu faço o vídeo para vocês de um jogo de futebol aqui que eu não sei o nome mas é mal da hora bora lá galera nossa nem sei o que aconteceu aqui outra pela como é que aconteceu isso daqui então bora lá eu vou ganhar esse jogo galera eu sou o time do troféu aqui ó eu sou o time vermelho e bora lá e galera se inscreva no canal e deixa o like são 10 da manhã no domingo e deixa muito like e a gente vai jogar uma partida aqui porque vai demorar muito vídeo se a gente jogar duas então eu não vou falar enquanto eu jogo futebol beleza então começou bom . . . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.